E aí 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 Viram isso que era meu Deus o fone é louco ele é louco ele é simplesmente louco ele do nada ele fez bom no meu ouvido e É porque achei carnaval né Qual que eu não ouvido ele tocamos será galera Deixa eu ver vamos ver É porque o normal não foi Não foi Beleza 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 Oi gente eu sou Jorge e bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal e galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês Algo meio que louco não sei se vocês conhecem Mas tem uma parada chamada drone é Uma parada que voa É não sei se você não conhece um drone Provavelmente você não vive aqui na face da terra do planeta É Brasil É o planeta Sim galera hoje nós iremos ver flagras de drone Sim flagras de drone ou seja o drone foi voando lá e E flagrou algo é basicamente É a única forma de ser flagrada alguma coisa se alguém for lá e flagrar e Vocês sabem o que é flagra né mano? Vocês sabem o que é flagra não? Bom flagra Substantivo feminino Flagrante Eu escrevi ainda errado também É uma mula também né Já mano Vocês viram que eu tive que corrigir Mas não tem um significado pra flagra Não tem um significado pra flagra Vocês sabem o que é um flagra né Quem não sabe o que é um flagra É galera vamos flagrar essa parada aqui Mas antes de tudo Queria que você desse um like nesse vídeo É sério ó você vai ter que dar um like Antes disso aqui sumir É sério Isso aqui ó Isso aqui sumir Daí ele vai tá na minha mão Tá e ele vai sumir do nada Aí quando ele sumir do nada Vai ser uma mágica entendeu? Você tem que dar um like pra ele sumir e E aí funcionar tudo Então dá like aí ó Vou lá um dois três e Dá like Pô a gente sumiu mano Eu sou um mágico dessa Pera aí galera Eu preciso pegar aqui que é remédio né Aí é caro Mas beleza vamos lá Vamos reagir essas paradas aqui Vamos Não acho que precisa de fone não né Vai que flagra não fala Eu acho tá andando assim Vamos lá Vamos dar um play aqui Vamos lá Eita priula Vocês viram no bagulho que caiu mano Quase caiu na cabeça do maluco que tava Esquiando lá É esquiando né esse bagulho que fala Não sei Caraca moleque Nossa cara sincero Olha isso Olha lá ó O cara veio virar Virar Olha Passou rápido Mas pera aí Mas tem outro flagrante isso aqui Não tinha Tem aqui ó Porque eu Eu tenho abrido Aberto Feito alguma coisa com o vídeo E aí ele pegou e não apareceu Mas agora tá ó Olha lá o drone vai voando Vamos ver Vamos ver Também é burrice né mano É burrice né O cara vai pilotar o bagulho Vai jogar na parede É burrice Porque tipo Qual a chance Você chegar a fazer isso É burrice É burrice Mas eu tô de cara com esse bagulho aí O cara quase morreu Mas esquece da cabeça dele Não morrei também Mas morre isso galera Você tá doido Tá Malgo a voar Pegou o dronezão mano Isso é um drone tá gente Não sabe Tá Beleza né Tudo tranquilo O que que o cara vai fazer da vida Mano Gente se mostre O cara vai bater no drone mano Gente meu Deus Qual a noção de você bater no drone É sério Você vê um bagulho voando Um bagulho girando Cortando Vai bater no helicóptero Vai bater no helicóptero pra tu ver Bota tua mão lá Quando ele tá rodando O cara vai bater no drone mano O cara é burro Sabe meu Deus É cada Olha isso Bata na perna dele Doeu 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 Ele que não quis falar Doeu Tenho certeza que doeu aquele ali Ai Gordinho lá se ferrou Foi burro Vai bater no drone Ai Ai que gordo Meu Deus Cara você Beleza O cara jogou o drone pela janela E ele simplesmente foi pra vala Ó Ele não voou mais É o cara da inteligência né É mano Ó O cara Ó Tem um espaço grandão Se esse cara Fazer burrice com esse drone Ele vai fazer burrice Eu tenho Sério É flagra com burrice de drone né Porque o cara é mais burro do mundo Tá beleza Beleza Vamo lá Isso ai as pessoas aprendendo ao tempo Gente Tô socar o bagulho aqui Beleza O povo mandando mensagem pra mim Nada meu celular caiu ó Tava Deixando tudo bonitinho Claro aqui Que susto mano Cê tá louco Fica aqui demônio Capito Vai bora Vamo lá O cara simplesmente tava aprendendo a usar Olha lá Pegou um rasante ó Nossa louco imagem de drone é da hora hein galera Imagina eu tivesse um drone aqui fi Eu ia fazer uma cena tipo aqui ó É Não ia dar muito certo eu acho né Essa parada né Chegando Vamo vamo Ih Saprila O bagulho voou Cê tá doido Voou no drone mano Volta Cadê Cadê eu lá O pássaro foi loucão mano Cê é louco Beleza Parabéns É um nudo cego né Eu não sei quem tava mas Tá O cara não vai pegar Qual a inteligência de você entrar dentro de um lago pra pegar um drone mano Me fala vai Não me fala moça vai Moço sei lá Ai que burro ele pegou o drone Ele pegou o drone É Isso é roubo tá Polícia Vamo ligar pro polícia aqui gente Vamo lá Não Melhor não Deixa quieto que senão vai ficar escuro o vídeo É mas isso é roubo Tá moço Isso é roubo 190 tá aí Polícia militar Polícia federal Polícia Qualquer polícia mano Prende Tá O povo brincando feliz no parque Família Uma coisa fofa né Uma coisa maravilha tá Não vai cair em cima da mulher não né mano Não vai cair ali não né Não Primeiro olha isso Que esses caras tão fazendo uma obra de arte mano Essa é da ocasião que eles tão fazendo mano Yoga Eles tão fazendo yoga Isso é uma obra prima de arte Artesanato Não Né Vai cair na cabeça do No Nosso cabelo mano Deve ter Arrancado Ficou cara careca a mulher Olha Olha O macaco brigando com o drone O macaco brigando com o drone mano Girar assim olhando ó Que louco mano Tá Olha Olha Agora é um cachorro Briga Meu Deus do céu O cachorro mordeu Caraca mano O bicho é brabo Mas o meu Com o drone vai ser um cachorro né Olha Olha Vai na banda Mano Que tipo de pessoa dá um drone a um burro É sério Que tipo de pessoa compra um drone também né Qual a inteligência de você ver uma bandeira e não desviar Aí o cara ataca por cima Filho Você tem um drone mano É um drone Não é um bagulho que atravessa Não é um super herói Não é um Sei lá mano É um drone Isso é louco É isso Aí enrolou tudo Boa Isso aí A humanidade agradece Sério O prefeito Ah Priula Olha Foi no cara de moto Não Aí deve ter doído Aí imagina a velocidade da moto que eu vi Né Nossa Nem quero nem imaginar que eu Já dá diarreia Que que tá vindo Beleza Mas vai lá Vamo lá Vamo lá A mulher tá lá A mulher tá lá A mulher dormando sol mano Será Cê é louco Vamo lá Vai pelo pé Ela se deu Ela tacou Demônio ela pegou um rodo Pra bater no drone Beleza Mas a mulher tava lá pegando sol e o E alguém foi esperto Esse aí foi esperto É diferente Esse foi Nossa Jogou o rodo Tacou o rodo No bagulho ali Mas é isso gente Sério Eu tô sinceramente abismado Com as burrice Do povo do mundo Porque Que tipo de pessoa dá um drone É um burro mano Porque Mano só tem burrice ali Só tem uma coisa ali Gente foi o último vídeo né Que foi o cara lá com o drone lá em cima Pra né Entende gente não é mesmo É um cara que pensa assim Caraca eu vou Eu vou ter que fazer uma coisa legal com o drone né Óbvio Mas gente Comenta o que vocês fariam com o drone aí Se vocês tivessem um drone O que vocês fariam tipo Coisas loucas Não fala que é burrice não gente Não comenta que sei lá Tá carinha no chão Porque não É caro gente É sério É sinceramente é um drone Ele não é barato não Eu acho né Não é barato Mas se alguém quiser me patrocinar com o drone Também eu aceito sabe Aquele drone da China que Que Não Drone da China não Porque aquilo ali enfim Voa Mas se bem que todo drone é fabricado na China né Vamos Vamos aderir a uma pesquisa Onde É fabricado Drones Pronto Onde é fabricado um drone A dona Fábrica Fábrica no Brasil promete revolucionar drone Boa Fábrica brasileira O drone fabricado no Brasil Vocês estão só vendo metade do bagulho Beleza É porque a jamanta aqui tá Tem uma fábrica de drone Você tá no negócio de drone que os caras querem fabricar mano Capriula Tem um tênis aqui também Quem quiser me dar um tênis Tá te agradecendo Meu Deus do céu Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Dá like aí mano Dá like por favor É sério Dá um like aí mano Nunca te pedi nada Um like Eu até fiz mágica mano Basta se dá like no vídeo E lembrando se você for novo aqui no canal Se inscreve aí Ativa o sininho É sério Pra você não perder nada que acontece aqui Porque eu prometo que vai vir vídeo bom Pra vocês E é dois vídeos todos os dias Eu acho Quando eu falo Mas nunca acontece Sempre tem alguma coisa Acontecer pra não dar certo Então Eu vou tentar trazer dois vídeos todos os dias de novo Eu prometo gente Mas é isso Se inscreve Um grande abraço Valeu Valeu Fui